Estamos na caminha de São Luís do Maranhão Rota de 200 quilômetros mais ou menos Para São Luís O tele aqui Não sei o nome não Pois é O tele aqui vai para São Luís do Maranhão Agora o nome dessa putera aqui Até agora não vi o nome não Pois é pessoal Quando o vídeo eu esqueço do canal Ainda nós aí aqui é Nós estamos em São Luís Nós passou aqui Alta Leg Nós passou Pili Toró, Alta Leg Nós saiu de Fodó Passou Pili Toró Pili Toró E Alta Leg Agora nós estamos em povoado aqui Eu não sei qual que é o nome Não vi o nome Não vi o nome Fiquei bem movimentado aqui Faltando 200 quilômetros para chegar em São Luís Deve ser São Mateus aqui Se não me engano Se não me engano aqui Acho que é São Mateus Tem um posto ali São Mateus Eu acho que é Aqui é São Mateus Depois de Porto Alegre no Maranhão Alta Leg no Maranhão Em cima de Pili Toró Eu acho que aqui é São Mateus Certeza São Mateus São Mateus no Maranhão Como é que chama esse povoado aqui Que não viu o nome ali Como é que chama esse povoado aqui São Mateus São Mateus Falou, Fera? São Mateus mesmo Confumei com a paz aqui São Mateus No Maranhão Estão passando por São Mateus No Maranhão É a segunda vez que eu passo aqui Mas só que a primeira vez Eu não estava filmando não Isso foi em 2018 Eu passei aqui 2018 Mas eu não estava filmando não Passei aqui de manhã É para que eu passei de manhã aqui Mas Está um trânsito violento Pois é, pessoal Passando aqui São Mateus no Maranhão São Mateus São Mateus No Maranhão Na caminho de São Luís Rodoviário de São Mateus Pequeninho Mais uma cidade Para o canal aí Cidade Nova Alta Aleg São Mateus Acho que ele tem um trevo Sei que o calor está tenso Mas esquentou tanto Que acabou até o ar Eu acho Acho que ele tem escrito ali São Mateus Cidadezinha até boa São Mateus Olha lá o nome São Mateus Olha o nome Vinha Vinha aí o nome São Mateus Do Maranhão Acabou de passar por ele Cidadezinha é boa Já tinha vontade de morar aqui Cidade boa Cidade boa Boa mesmo É pessoal Passando aqui São Mateus Do Maranhão Do Maranhão Do Maranhão No passado vídeo aí Escreva no canal Ajuda nós aí Só depende de vocês aí Para subir Esse canal aí Só vocês ajudando aí Para subir o canal Para poder fazer outras viagens aí Se vocês não ajudar aí Agradeço cada um de vocês aí Vamos subir esse canal aí Vamos fazer novas viagens aí O que Deus quiser Viu, mano Isso aí Dessa carreira Está meio atrasando Oi, pessoal Eu peço vocês aí Ó Inscreva no canal aí Ó Vamos subir esse canal Vamos botar para frente Esse canal Gostar do vídeo aí Inscreva Deixa comentário aí Mete o pau aí E vamos que vamos Porque aqui nós estamos No caminho De passar no Rio Acabou de passar Em São Mateus Do Maranhão Esse é novo É nova cidade O canal aí Que não tinha Agora tem aí Agora É Alta Leg Vitoró São Mateus Já tem mais Deus quiser Vamos botar uma cidade nova aí Cada um O viagem que eu fizer Vamos botar uma cidade nova aí Deus quiser Vamos subir esse canal aí Eu passei aqui em 2018 Mas não tinha canal não É Com passei aqui Dos dias de 2018 Não tinha canal Vamos que vamos galera Vamos Assentar o like aí Vamos assistir os vídeos aí Vamos botar esse tempo acima aí Vamos botar esse canal para frente aí Poder fazer outras viagens aí Botar uma cidade diferente aí Só vocês para ajudar mesmo Só vocês mesmo Obrigadão a todos aí Os inscritos Inscreva no canal aí Mente o pau aí Tem bastante vídeo aí Dá para curtir um dia aí Vamos que vamos Ainda tem muita cidade Botar para frente aí Nesse canal aí Deus quiser Agradeço a cada um de vocês aí Acabou de passar em São Mateus aí Obrigadão a todos aí Tchau